Pós-sucesso, duas belas obras de artes. Poedas antigas e valiosas da família do real. Estamos falando da R$ 0,25 de 2013 e da R$ 0,05 do ano de 2002. O que elas têm em comum é um dos efeitos. Disco descentralizado fazendo o efeito boné. A maior certificação dessa peça é o tempo que ela circulou. Observe o estado de conservação dessa moeda, MBC, que significa MBC dentro da numismática. Muito bom estado de conservação. Nós temos outros estados de conservação, como Soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E FC, a moeda genuína, a moeda flor de cunho. É muito cobiçado, moedas nesses estados de conservação. Mas, na minha opinião, moedas como essa, do estado flor de cunho, não dá tanta credibilidade como uma moeda como essa, de R$ 0,25 de 2013. Que é um espetáculo de moeda. Essa daqui, dentro da família do real, nunca vi nada igual. E o estado de conservação dela mostrou que ela circulou de mãos em mãos. Foi rejeitado, foi rejeitada, me desculpe, por muitos, até chegar na mão de alguém que parou essa moeda no começo. Conheço a história dessa moeda. Parou de circular no começo. Foi negociada com uma pessoa próxima aqui da minha região. Ele pagou em torno de quase R$ 20. E me ofertou essa moeda no valor de R$ 380. E, através do nosso estudo e do conhecimento que adquirimos com o tempo denomismático, chegamos na conclusão... Que moeda! Que moeda! Essa, ainda, eu não vi igual. Pela quantidade de erros em uma só peça. São quatro erros em uma peça. E, às vezes, sempre tem uma brincadeira dentro do projeto. Normal, nós estamos preparados para isso. Mas, o que é isso? Como que você vai mandar fazer uma peça circulada? Puxa, quem desdenha quer comprar. Desculpa. É. O trabalho aqui é muito sério. E eu faço muito mais questão de comprar peças em estados MBC do que uma genuína pro de cunho. Vocês me entendem? Qual o valor dessa moeda? Pessoal, uma moeda dessa, um valor de R$ 2.000 hoje, é pouco. Nós estamos falando de uma moeda dentro da família do real, que ela encaixa na maior classificação que temos dentro da numismática, que é a R5. R$ 5.000 é uma peça única. E o que aconteceu com essa peça, é quase impossível de ver outra igual. Vamos conhecer sugestões de valores para as moedas com esse tipo de erro. Só o efeito, viu pessoal? Porque moedas R única, elas não são catalogadas. Elas estão lá como R única, peça única. Então, elas não são catalogadas. Só quando ela entra dentro do mercado, através de um leilão ou através de uma negociação, que nós podemos dizer o valor atual de uma peça dessa. É como a peça se comporta dentro do mercado. Você que está chegando no canal pela primeira vez e não me conhece, e vocês que nos acompanham, prazer. Meu nome é Wellington Henrique, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Vamos fazer a apresentação de algumas moedas com defeito disco descentralizado. Nós temos aqui algumas imagens dessas belas moedas, disco descentralizado, fazendo o efeito boné. Podemos dizer que são belas obras de artes da nossa numismática. Dentro do nosso projeto, nós temos essas duas peças aqui espetacular. Um boné mais suave, um boné com nível diferenciado. Sugestões de catálogo de R$ 100 a R$ 2.000. Aqui nós temos as imagens das moedas boné, nível 1. O catálogo faz uma sugestão para R$ 0,05 nesse nível de R$ 150 a R$ 250. Nível 2, de R$ 250 a R$ 450. São belas obras de artes. Aqui nós temos outros níveis, né? Aqui é o nível 3. Belas moedas, hein, pessoal? E a sugestão para moedas nesse nível, R$ 850. Essa se destaca. É uma moeda que tem o disco descentralizado, fazendo o grande boné, matriz duplicada, no reverso e no avesso. E também a moeda com defeito reverso horizontal. Por isso que eu falo que é um espetáculo que peça. Que bacana, hein, pessoal? Você que chegou até aqui, eu gostaria de saber qual cidade e estado que vocês vêm nos acompanhando. Deixa no comentário. E já mando para vocês um abraço especial. E você que chegou na Numismática pela primeira vez, teve paciência de assistir o vídeo, Eu tenho certeza que você acabou de apaixonar por esse universo tão fantástico. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Saúde, paz e muita esperança. E vamos que vamos, juntos, atravessar fronteiras. Indique o nosso canal a um conhecido. Sou muito grato. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.